Nesta caravana, rodeada de 33 pessoas, talvez você hoje esteja se sentindo só. E eu queria te dizer que o mesmo Jesus que se apresentou ali para este homem e que mostrou para ele, você está só, através de atitudes, mas eu estou com você. Eu sou o seu amigo. Pode nos faltar o amigo, pode nos faltar o pão, pode nos faltar a saúde, mas o amigo Jesus, se nós permitirmos, esse não faltará. Todo esse processo que eu passei, que eu compartilhei com vocês, de câncer, depois de ser diagnosticada, eu passei por duas cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Em todos os lugares que eu fui, eu sempre falava para Jesus assim, Senhor, eu vou operar. Deixa eu ir comigo. Jesus, agora é quimioterapia. Deixa eu ir.